A história do Rio Milovski Origem da água A água surgiu na Terra por causa de cometas que possuíam gelo em seu interior. Esses cometas colidiram com a superfície da Terra, que ainda era feita de magma e rochas derretidas. Ao colidirem, o gelo que estava em seu interior derreteu, virou água em estado líquido e resfriou a superfície terrestre. E assim a crosta foi formada. Tanto o rio Nilo como o rio Tietê são poluídos. Hoje em dia, o Tietê é bem mais poluído que o Nilo, mas tem substâncias ruins em ambos os rios. As varzes do Tietê são avenidas, já as do Nilo tem apenas elementos naturais, como árvores, grama e entre outros. Antigamente, a Terra era puro magma. E então vieram cometas de gelo e colidiram com a superfície da Terra, assim formando a crosta terrestre e as placas tectônicas. A água evaporou e se acumulou em áreas mais baixas do relevo, assim formando os primeiros oceanos. Botânia Os povos mesopotâmicos passaram de nômades para sedentários, desenvolveram a agricultura, o comércio, ofícios em geral. Após chegarem na antiga Mesopotâmia, onde hoje é situado os países Síria, Turquia e Iraque, viram dois grandes rios, Tigre e Eufrates, onde fixaram e se instalaram em suas varzes para que praticaram a agricultura. Unificação do Baixo Alto Egito Antes, o Egito era dividido entre dois rios. Então, o rei Mênes unificou os dois rios, assim formando o Império. Ele e tornou o primeiro faraó do Egito. De acordo com sua localização, volume d'água e navegabilidade, ofereceu as condições para que os homens pudessem sobreviver nas margens desses rios e foram lá que construíram as primeiras aldeias em regiões boas para a agricultura. Faremos um stop motion sobre a origem da água, rios e desenvolvimento humano e formação do Egito Antigo. Enquanto a Terra era uma enorme bola incandescente, alguns comensos colidiram com ela. O gelo que estava neles derreteu, evaporou e formou a crosta terrestre e as placas tectônicas. Depois desse resfriamento, o popor formou nuvens, acabou chovendo e a água se acumulou nas partes mais baixas do terreno, formando rios e mares. Há 9 mil anos atrás, quando as pessoas estavam dentro de sonho de morar em cavernas, algumas dessas pessoas começaram a viver em uma cidade que se localizava entre dois rios, o rio Tigre e Eufrates. A cidade foi chamada de Mesopotâmia, significava entre rios, meso entre e potâmia rio. Eles começaram a plantar na beira dos rios, pois as terras eram férteis e começaram a construir casas para morar. Assim se estabeleceriam em um lugar só praticando sedentarismo. Depois de um tempo, decidiram dividir suas tarefas, para elas ficarem mais simples e serem feitas mais rapidamente. As profissões da época eram fazendeiros, padeiros, sapateiros, pedreiros e principalmente as pessoas que trabalhavam nos exércitos. Durante o tempo, os seres humanos utilizavam água de diferentes formas, para cozinhar, para plantio, transporte, lazer, medicamentos e para beber, além de outras utilidades. Alguns aspectos do homem em relação à água são desperdício, poluição e o desvio do corso de rios. Uma das consequências das ações do homem é a crise hídrica, que são os baixos níveis de água nos reservatórios, que pode ser causada pelo desmatamento, pelo impedimento da infiltração da água no solo e interrupção do ciclo da água. Navegando pela história Antigamente o planeta Terra era apenas uma bola de fogo, Quando ele passou por um processo de resfriamento, Veram os cometas, que trouxeram consigo água em estado sólido. Como o planeta era muito quente, por conta do magma, O gelo derreteu, evaporou e solidificou, dando origem à classe terrestre. E como a água não tinha para onde ir, Se acumulou nos locais. Quando as pessoas ainda eram nômades, caçam dois coletores, Quando avistaram dois rios, Tigre e Eufrates, E decidiram que era melhor criar essas moradias lá. E assim, criando as primeiras sociedades fluviais. O Rio Tietê corre em sentido inverso, Cruza a região metropolitana de São Paulo, Cus as margens são de concreto. O Brasil possui quatro rios de relevo, Montanha, Depressão, Planalto e Planícies. E aqui, o mapa do Rio Tietê, E o mapa ao lado do Rio Nilo. Para contar as histórias de seus faraós, Eles fizeram uns hierógrafos, Que eram um dos primeiros morros de escrita do mundo, Que foram principalmente utilizados pelos egípcios. O livro dos mortos ensinava os faraós, A passar por vários montos e desafios, Até chegar a Anubis. Se seu coração não fosse digno, Não encontraria seus ancestrais no paraíso, E seria devorado com um monstro, Que tinha a cabeça de crocodilo, Corpo de leopardo, E parte traseira de um hipopótamo. Fim! Tudo começa com os cometas, Que vêm vindo em direção à Terra. Bem, a Mesopatama é um espaço entre dois rios. Os humanos viram esse lugar, Como um bom local para moradia. Pois existem rios ali, Que trazem diversos benefícios, Como agricultura, Alimentação e energia. A comparação do Rio Nilo com o Rio Tietê. Concluo que o Rio Nilo, Ele é mais limpo que o Rio Tietê, Porque ele não recebe tanto tratamento de esgoto, Igual ao Rio Tietê. E as pessoas colaboram com ele, Já no Rio Tietê não. E o avió. E o avió. E o avió. Legenda Adriana Zanotto